Olá, eu sou o pastor Mauro Schwalm e estou atuando na pastoral escolar no Colégio Sinodal Tramandaí e no Colégio Pastor Doms, em Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul. As palavras bíblicas das senhas para hoje têm a sua perspectiva na ênfase de duas ações, do testemunhar e do ouvir perceber. Em Zacarias 8, 23, está escrito assim Queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. E na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no versículo 10, capítulo 14, consta a seguinte pergunta Como ouvirão, se não há quem pregue? O capítulo 8, do profeta Zacarias, apresenta duas dimensões importantes para o povo na sua relação com Deus. Menciona a importância de celebrações festivas e alegres, mas de forma muito intensa, menciona também diretrizes para o jeito do povo viver a sua fé. Destaca a necessidade de um testemunho com base no amor, na justiça, na equidade, na verdade, no bem-estar que é derivado da paz. Afinal, é esse testemunho que efetivamente faz as outras pessoas perceberem a presença de Deus entre o seu povo. Inclusive, em muitas reportagens na atualidade, quando alguém está escandalizado com um grande mal que foi feito por alguém, diz que esse alguém não tinha Deus no coração. De fato, essa é uma maneira simples, mas cristalina, de dizer que ter ou não ter Deus como referência norteadora na sua vida faz toda a diferença. Testemunho da relação com Deus tem a ver com palavras, mas, sobretudo, tem a ver com exemplo, com jeito de ser, com as opções que se faz sobre como viver a própria vida. Se alguém disser, como consta em Zacarias, Já o apóstolo Paulo, no seu versículo, destaca a importância do falar e do ouvir, ou seja, da comunicação. Para Paulo, a possibilidade da aproximação de Deus está relacionada com o contato com a sua mensagem. Portanto, é preciso que alguém fale, que alguém ensine, que alguém pregue, que alguém demonstre. Quando isso acontece, é possível ouvir, não apenas com os ouvidos, mas, de fato, perceber. Quando isso acontece, é possível compreender, para então também vivenciar. Vejam que belo chamado. Ouça, ouça, avalie, perceba, compreenda, vivencie e procure falar. Que o seu coração, os seus pensamentos, as suas falas e as suas ações estejam em sintonia. Alegre-se, se alguém se aproximar e quiser acompanhar você. Provavelmente, esse alguém ouviu e percebeu que Deus, de fato, está com você. A melhor pregação de motivação voltada para a fé se realiza com palavras, mas se comprova efetivamente no amor e no respeito. Que Deus se comunique através de você. Que Deus ilumine os seus passos e o guie em todos os seus caminhos. Fique na paz de Deus. Fique na paz de Deus.